Juliette compartilhou com seus seguidores um momento em que mostrou o quarto de sua mãe, Dona Fátima, e fez questão de destacar o cheiro agradável que exalava no ambiente. Ao abrir a porta, Juliette brincou e comentou sobre o perfume que tomou conta do quarto. Surpreendendo seus seguidores com esse detalhe, ela sempre mostra a convivência com a família. E essa foi mais uma situação em que o bom humor e o amor familiar ficaram claros. Ela limpa toda hora, disse a Pitica. Juliette, como uma das maiores influenciadoras do Brasil, é embaixadora de várias marcas e produtos. Ela frequentemente recebe mensagens de feedback positivo de fãs e consumidores, que experimentam os produtos que ela promove. Esses feedbacks surpreendem e emocionam Juliette, pois muitas vezes incluem relatos de como as pessoas se identificam com ela e confiam em suas recomendações. Bom dia, boa tarde. Hoje eu não reagei cedo, mas estou aqui, antes de estar dentro do que nunca, né? Fazer um treininho, pra voltar a nossa rotina, Eita, assim, o cabelo inteiro. Vai voltar a nossa meta. Eita! Minha gente, meu cabelo é tão cheio que essas presilhas aqui, elas não seguram. Tem que ser aquelas outras, que tem uma garrinha assim. Ó, solta, tá vendo? Vou já pegar a outra ali. Passar um hidratante de pele oleosa, gel. Minha sobrancelha tá com um gelzinho também, de tratamento. Coloquei um proteção, um protetorzinho com cor. Coloquei um blanchezinho só, pra dar uma corzinha. Foi. Vou pegar a outra piranha lá. Vocês chamam isso aqui de piranha e presilha. Tem outro nome que eu esqueci, ó. Eu não tô aguentando mais, quarto de manhã. Ela limpa. Arruma. É um cheiro tão grande. Aí bota os brinquedinhos. Parece que ela dorme de 15 anos. Quer dizer, esses bonecos ali não são muito de 15 anos, né? Mas... O áudio é a boneca ali, o bebê ali, ó. É um cheiro. Ela limpa muito. Ela limpa toda a obra. As coisinhas dos cachorros, ó. Bem limpinho. Não sei o que ela passa, porque é tão cheiroso. Esse quarto dela. Galela. Ô, galelinha. Não, pigue com a galera. Porque a galera... Olha como a peticantada. Tá vendo? A soncinha. Fale com a galera. Deixe de ser mal educada, rapaz. Galela, ela não gosta. Tá vendo que ela não gosta de colo? Galela. Ela não gosta, ó. Ó, ó, ó. Ô, meu Deus. Que coisa... Não gosta de grito também. Só ela que grita. Tá vendo? Ela odeia colo. Tá bom, mulher. Tá bom. Me perdoe. Misericórdia. Que cachorra braba. Tá vendo? Não, a peticantada. Bichinha com essa carinha dela. Ela é assim. Agora não morde, não. Ela fica só... Fazendo isso. Vou pegar o cuscuz. Pra vocês entenderem por que eu fico... Eu fico mais com ele no colo. Vem a cá, amor. Ô, jadu. Aqui, ó. Ô, meu Deus. Ela tá aqui embaixo. Agora tu quer. Ô, que coisalinha. Eu sou muito fofinho. Né, meu amor? Janinho do perfeito mafiojo. E ele gosta de abraço. Apesar de ser um tais mania. Tiqui, 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 tiqui. Pode bagunchar. Quando eu mordo. Quando eu mordo. Quer dizer, depende da hora. Ela fica aqui. Você não tava brigando pra descer? Vamos tirar nossa... Nosso oráculo. Com a mensagem de hoje. Quase sempre tem um jeito. Uma saída. Uma oportunidade de fazer dar certo. Positividade sempre. Tem outra aqui que quer sair, ó. Vou tirar isso aqui também. Agradeça. Quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Tá vendo? Minha gente, vocês viram Carolina Dickman usando a minha escova secadora. E ela já tinha mandado mensagem esses dias dizendo, Julieta, eu não conseguia escovar meu cabelo sozinha. Era muito difícil. Porque ela é super prática. Ela não gosta de ficar muito... Ela é super prática, sim. E com essa escova eu consigo dar um jeito no meu cabelo. É rápido, é fácil, é prático. Eu fiquei muito feliz. E eu recebo muito feedback desse tipo. E eu fico muito, muito, muito orgulhosa em saber que os produtos que eu fiz com todo carinho do mundo, pensando em cada detalhe, eles realmente mudam o dia das pessoas. Mudam a vida das pessoas. Isso me deixa, assim, sério, com muita gratidão. E de uma forma que não precisa forçar. É uma forma genuína. Oi, meu amor! Uma forma verdadeira, genuína. Porque o produto realmente é bom. A melhor recompensa do mundo é essa. Quando as coisas acontecem assim, você vê se materializando na prática. As pessoas usando. Eita, olha isso, irmão. Oi, irmão! E aí? E aí? Eita, como tá verdinha ela. E aí, piquinha? E aí, piquinha? Eita! Oi, meu bebê! Olha aí, piquinha. E aí, gente? Bom dia, meu povo. Agora nós estamos fazendo a recuperação da atleta. A recuperação da atleta que treinou demais. Ali tá só relaxando, né? Porque atleta aqui sou eu, entendeu? Tá só, olha, fazendo as massagens leves. Relaxante. Suave. Suave. E eu tô aqui, né? Minha gente, eu estou passada. Olha o que eu descobri. Isso mudou a minha vida. Vocês sabiam que a palavra manhinha se escreve com tio no ar? Porque eu tenho 34 anos. Há quem diga que não, mas sim. Eu escrevi manhinha sem o tio a vida inteira. M-A-I-N-H-A. E tem tio no ar. Vocês sabiam disso? Pois é. Eu tô passada. Inclusive, eu tenho uma tatuagem. É que eu apaguei. Essa daqui que tinha... Eu apaguei, não. Eu ajei. Eu cobri. Tinha uma manhinha normal. Galera do Nordeste que fala manhinha. Vocês sabiam disso? Eita, como tá linda. Tô, mas... O que foi que os cusus fez com seu sapato? É, não dá... Olha só, que os cusus fez com meu, minha irmã. Com meu, assim, ó. Deixa eu ver direito. Eita, nessa calça preta. Aqui, ó. Eita, uma mulher. Com meu outro sapato. É, minha sandália. Olha só. Eu não vejo ali andar. Cadê? Tu tá chique, viu? Se tá tão... Helena da novela. Tô malhinha. Tá, tá parecendo a Helena daquela novela. Como era o nome? Helena. Mas não havia Helena. Não havia Helena, não. Nenhuma Helena? Não. Nem na Helena do... De Manuel Carlos? Não. Nem do SBT, né? Eu só assisto... Eita, era da Globo. Ah, tu só assiste mexicana. Desculpa aí. Era do... E como é que tu quer ser uma atriz da Globo, que tu diz? Ah, mas depois que eu tô falando na Globo, eu tenho que ser Globo, né? Se quiser ser SBT. Eu não vai nem... Ah, meu Deus... Tchau!